Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semana decisiva de Copa do Brasil, definição dos finalistas. E nesta quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023, teremos conhecimento de quem são os finalistas. Os dois jogos, na quarta-feira, um às sete horas da noite e o outro às nove e meia, se eu não estiver enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário. Isso, um às sete e meia e o outro às nove e meia. O papo agora é o clássico paulista de sete e meia da noite entre São Paulo e Corinthians, onde o Corinthians levou vantagem no primeiro jogo por 2x1 e define o mando de campo do São Paulo. Se fizer um gol, vai para os pênaltis. Se fizer 2x0, se classifica direto. Então, é sobre esse clássico paulista, quem será o finalista? Ano passado, o finalista foi o Corinthians. O Corinthians acabou não ganhando o título, mas chegou à final. Será que o Timão chega à final de novo? Tem condições? Será que o São Paulo tem condições de virar e o São Paulo chegar à final? Até porque o campeão da Copa do Brasil é o treinador do São Paulo, Dorival Júnior. Então, temos aí um finalista, que é o Corinthians, do ano passado, contra o campeão do ano passado, o técnico campeão do ano passado, o Dorival. E aí, quem leva melhor? Vou dar aqui o meu palpite, vou fazer a minha análise. Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor do Tricolor Paulista e meu amigo torcedor do Bando de Loucos, do Timão, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloquem os seus comentários, entrem no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Azinha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora, você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu! E aqui, dizer três diquinhas rápidas, tá? Três coisinhas rápidas aqui. Primeiro, esse link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, na primeira linha, é o link da galera do Zone Play, por onde eu assisti todos os jogos, documentários, minisséries, tudo em autodefinição e sem travar. Funciona para mim, eu indico para você. Segundo, se você faz parte de qualquer grupo do canal Azinha com Magalhães, do nosso WhatsApp, você tem direito à promoção Dia dos Pais, que não terminou neste domingo. Vai terminar só no final de agosto. A promoção é boa, eu te garanto. E terceiro, se você gosta do canal, acompanha o canal, não deixe de se inscrever. Porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dá essa moral aí no canal e inscreva-se no canal. Beleza? Vamos lá, galera. Primeiro, o São Paulo vem com dois reforços muito consideráveis. O Lucas Moura e o Hermes Rodrigues. Vão iniciar jogando? A gente não sabe. Mas que os dois vão entrar e isso, geralmente, é, 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 é... Isso geralmente não. Acho eu que provavelmente eles entrando, vai acrescentar, ou iniciando, ou entrando durante o decorrer, vai acrescentar o São Paulo. Então, o São Paulo joga em casa. Tem o reforço do Lucas Moura e do Hermes Rodrigues. São reforços e muito consideráveis. O São Paulo vem de um bom jogo contra o Flamengo, onde, na minha opinião, foi injusto. É, quer dizer, assim, o jogo contra o Flamengo, o São Paulo foi ali com um time meio misto, meio reserva, com alguns titulares. Não dá pra você cravar direito como seria. Mas, do jeito que foi o jogo, a tendência que o São Paulo, se tivesse com um time titular, talvez vencesse o jogo. É, você olhando o jogo, lógico, há maiores, algumas maiores chances. Teve um, 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 um predomínio de posse de bola, mais do Flamengo. Mas isso aí é muito normal. Mas, fez um jogo, no mesmo tempo de time reserva, um time consistente. Porque você sabe que tem um padrão. Você tem o Dorival Júnior como treinador. Você não tem qualquer um. Você tem o Dorival Júnior como, 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 como um treinador. E eu gosto muito do Dorival Júnior. Então, é, é, esse feijão com arroz bem temperado que o Dorival Júnior fala, é muito melhor que a maioria. É muito melhor que a maioria. Então, o Dorival Júnior conhece bem o Corinthians. Já jogou o ano passado a final. Sabe que o Corinthians cresce, que tem muita força. É, já jogou a primeira partida, acabou perdendo. Então, o São Paulo tem, na minha opinião, tem todas as condições de fazer um bom jogo. Tem um time, já mais entrosado, que conhece o esquema. Tem agora o Lucas Moura, Rami Rodrigues. Tem o Yuri Alberto, que parece que, é, 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 é. Se soltou um pouco mais com a saída do Roger, é, o Yuri Alberto. O Yuri Alberto do Corinthians foi mal. Eu ia falar do Corinthians e acabei falando do São Paulo. É, é, o São Paulo tem esses dois jogadores que entram. O Lucas Moura, que desequilibra até individualmente, igual ele fez o gol contra o Flamengo. O Rami Rodrigues, que tem ali uma boa armação. Você tem o Luciano ali na frente com o Caleri. Ou seja, você tem um time muito forte, cara. Se você pegar ali, ó. Vamos esquecer a marcação. Caleri. Luciano. Lucas Moura. Você tem o Rami Rodrigues? Porra, cara, você tem um ataque de peso, parceiro. De muito peso. Meio campo, um ataque de muito peso. Você bota os laterais pra segurar dois volantes ali, você faz um time muito forte. Muito forte. Muito forte do São Paulo. E a torre do São Paulo tá pensando nisso. A situação toda do São Paulo é que a vantagem numérica é do Corinthians. O Anderley Luxemburgo também é um cara que eu gosto muito. É um cara que eu gosto muito que, apesar de já estar da velha guarda, mas desses treinadores da velha guarda, ele é o único que não é retranqueiro. Mas talvez, por estar com a vantagem de 2x1, e saber que o São Paulo vai vir pra cima, né? Vai vir com força do Orival, vai botar o São Paulo pra cima, pra tentar fazer logo um gol de cara. O Corinthians possa tentar segurar um pouco a bola, possa tentar, quem sabe, explorar o contra-ataque, mas também o Luxemburgo pode, pode, e eu até acho que ele vai fazer isso, iniciar marcando o São Paulo em cima, tentando roubar a bola ali. O São Paulo tentando sair rápido, o Corinthians tentando abafar ali, na saída. Como eu falei do Yuri Alberto, que eu acabei falando ali atrás, o Yuri Alberto parece que está um pouquinho mais à vontade, sem o Roger Guedes. O Roger Guedes até estreou lá, no time que ele foi. Tem uma garotada que corre bastante, o Luxemburgo sabe que o Corinthians vai ter que correr bastante pra marcar o São Paulo, e o São Paulo vai botar intensidade, o São Paulo, São Paulo tecnicamente é superior ao Corinthians, mas o Corinthians sabe jogar com o resultado. O Luxemburgo sabe jogar com o resultado. Se ele tiver um Renato Augusto, num dia inspirado, com as bolas médias e longas, complica pra subida do São Paulo. Eu vejo dois times, cara, bem colocados, bem estruturados, taticamente. Eu vejo dois times bem estruturados, taticamente. O Corinthians se ajeitou muito, o Luxemburgo conseguiu dar um padrão ao time. Óbvio, ele tem uma molecada que precisa ali um pouco de experiência, mas os garotos estão se encaixando. Tem uma rapaziada mais antiga que está conseguindo fazer essa garotada, jogar a garotada corre, tem o vigor físico. Eu acho que o vigor físico pra esse lado do Corinthians vai ser muito importante. Cara, eu vejo um jogo muito parelho, muito parelho, muito parelho, com características diferentes. O São Paulo querendo mais, óbvio que está na desvantagem, o empate é do Corinthians. Creio que o São Paulo vai ter muita dificuldade pra entrar no sistema defensivo do Corinthians. Muita dificuldade. Acredito que talvez, a solução pro São Paulo é na jogada individual, mas principalmente na bola aérea, principalmente na bola aérea, porque acho que o Luxemburgo vai fazer um bloqueio ali, com a saída rápida de contra-ataque pelo lado do campo, ali fazendo um pivô com o Juro Alberto, e talvez ali com o Renato Augusto pra puxar esse contra-ataque, mas fazendo ali duas linhas, uma de quatro, tá de três, o que for fazer o contra-ataque fechando um pouco, pra talvez fazer uma linha de quatro, que ele vai ter mais saída, talvez um garoto, né, que tenha esse vigor físico, ali, deixando o seu Renato Augusto jogar, o Renato Augusto mais solto, com o Juro Alberto, o garoto recompondo, talvez o lateral ali segurando mais, os laterais segurando um pouquinho mais, cara, é, a tendência que tenhamos numa posse de bola muito maior de São Paulo, até pela, pela, excessidade, mas eu vejo um jogo, cara, muito complicado, não vejo um jogo com muitos gols, não vejo um jogo com muitos gols, é, e eu vou ser sincero, pra não me esticar muito, eu acho muito parelho, como eu falei, pra mim o São Paulo, tecnicamente é melhor, individualmente o São Paulo é melhor, coletivamente, conjunto, eu acho que os dois estão muito parecidos, estão muito parecidos, sabem o que tem que fazer em campo, são times com características diferentes, um pouco, são dois treinadores que conhecem, né, do Meado, não são, atiradores, né, cara, vou ser sincero, meu palpite é o seguinte, acho que dá pênalti, acho que dá pênalti, acho que dá o mesmo placar do primeiro jogo, dois a um, só que agora pro São Paulo, e vai pros pênaltis, dos pênaltis, irmão, aí, aí não tem bola de cristal, mas pra mim, esse jogo vai pros pênaltis, dois a um São Paulo, e decide, nos pênaltis, porque eu vejo, como eu falei, eu vejo diferença nos elencos, vejo diferença no modo de jogar, vai ter, vai ser diferente o modo de jogar, vai ser diferente, pela vantagem que o Corinthians tem, mas, vejo um bom jogo, muito disputado, muito corrido, mas pela diferença técnica, pela pressão, quase que São Paulo pode botar, mas também pelo contra-ataque do Corinthians, o meu palpite é dois a um São Paulo, definindo nos pênaltis, e aí nos pênaltis, irmão, tem uma porrada de critério, tem sorte também, tem pensamento positivo, tem treinamento, não tem querer inventar, fazer o modo de segurança, então, cara, pra mim, placar, dois a um São Paulo, decide nos pênaltis, e quem for pra final, na minha opinião, vai muito bem, e eu vou ser sincero, hoje, hoje, o vencedor, de São Paulo e Corinthians, pra mim, é o favorito, pra ganhar a Copa do Brasil, hoje, pra mim, o favorito, pra ganhar a Copa do Brasil, é o vencedor de São Paulo e Corinthians, não vejo, Grêmio, e muito menos, Flamengo, hoje, com, essa possibilidade de título, vejo São Paulo e Corinthians, muito mais concentrado, muito mais dedicado ao título, não é que o Grêmio não esteja, não é que o Grêmio não esteja, é que eu acho que, na decisão, se bater, só dizendo, do outro lado, eu acho que vai passar o Grêmio, porra, Magrinho, tá maluco, o Flamengo, gol de 2 a 0, pelo que tá acontecendo com o Flamengo, eu acho que passa o Grêmio, tem tudo pra eles entregarem a paçoca, tem tudo pro Flamengo entregar a paçoca, o Flamengo tá na zona, o Gerson hoje deu um soco na cara do Varela, o São São Paulo é um boçal, o Marcos Braz, outro boçal, presidente do, 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 do Flamengo, um bucha, um bolha, entende muito, financeiramente o cara é um gênio, a administração, é, o Flamengo tá na zona, os caras vão entregar, os caras querem derrubar o São Paulo, os caras querem derrubar o São Paulo, que na verdade é por causa da diretoria, porque a diretoria, porque o Flamengo não queria, os jogadores não queriam que o Dorival saísse, o Flamengo começou uma merda lá atrás, quando demitiu o Dorival, com o lance do pelo do soco, os jogadores queriam que demitisse o São Paulo, a diretoria bancou, agora o presidente falou um montão de merda, o Braz falou outra merda, os jogadores estão contra a diretoria, eles vão entregar para a soca, então acredito que o Grêmio chegue a final, e o Grêmio chegando a final, entre Grêmio e Corinthians, eu sou Corinthians, entre Grêmio e São Paulo, eu sou São Paulo, então, na minha opinião, o vencedor de São Paulo e Corinthians, chegará a final, essa é a minha opinião, ganhará a final, entendeu, essa, esse é o meu palpite, então tá aí, a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!